Ó, DJ Lucas D'NC Tá no ar, a tristeza do amigo não pode rendar Fala todos cometemos, tristeza e alegria Nós vivemos DJ, desde toda a família Tive que passar pra minha correria Me sinto e lamento, já passei tanto tempo Aqui dentro eu, às vezes conhecia Os Ita, Lucas, bandida Nego e rispo é homem Na máxima é mais um cachorro sem nome As chances eram poucas De ver a sua coroa Tá do maior veneno E hoje sai mais com seus cílios e vendo Corazão tá machucado Mas não deixei meus sonhos de lado DJ Lucas D'NC Pois sempre é sua vitória Eu sou o que vai te dar essa glória Corazão tá machucado Corazão tá machucado Mas não deixei meus sonhos de lado Pois tem a fé é sua vitória Pois tem a fé é sua vitória Jesus que vai te dar essa glória Tem a fé é sua vitória Curtei o ego Curti o egoísmo Eu me enganei Vi como é Quem falar demais Quem falar demais É com o Zé Mané É a lei do outro mundo É a lei do outro mundo Não deixei meu sonho Meu coro não é seu ponto Meu coro não é seu ponto Tá foda É o DJ Lucas É o DJ Lucas D'NC Diretamente de novo a pantalha DJ Lucas D'NC Pula pra dentro E vai te dar essa glória